Chega o bombeiro Algum bombeiro aqui? Algum bombeiro aqui? Oh bombeirada Estão dormindo em pé igual vaca Oh bombeirada Pegou fogo lá tudo Lá na parte de casa, na sala Botei uma salsicha pra esquentar no microondas Pegou fogo em tudo, fogo repeliu Liguei 17 vezes pro bombeiro Não foi um fim de deus ir lá Fazer uma força pra mim Tá entendendo Marginal? Que aqui é da quebrada Aqui é da quebrada Tá entendendo qual é o Marginal Estão tudo parado ai? Vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa Vamos lá gente Eu to apavorado Vamos fazer alguma coisa, eu to apavorado Eu to apavorado Aí ó Oh Oh Olha aqui pra minha cara Aqui Oh, a minha ansiedade está pegando fogo Fogo tá alarmando Pegou na sala Deu microondas na sala Fui esquentar o salsicha Falei 16 vezes também Oh Olha aqui, eu to falando contigo Tô falando com você Que que tá falando? Você tá mexendo em outra coisa ai né? Tô falando Vê se isso é a pruma Ô senhor, por gentileza Vamos manter conduta ai? Eu to a 2 minutos falando E ninguém me dá a mínima de uma noção aqui Agora voltou todos É porque a gente tá no e-mail Ah, tá no e-mail, no horário de serviço Eu não tô em serviço Tô auxiliando Bacana, legal viu Ó Licença rapaz Mas vamos manter conduta ai mesmo Joia aqui pra você Conduta não Minha casa tá pegando fogo Viu? Minha casa tá pegando fogo Eu preciso de alguém pra minha vida Ah, eu to desesperando Eu to desesperando Me ajuda cara Minha casa tá pegando fogo bicho Tá pegando fogo bicho Por que que você tem Por que que você tem uma cobra na cara ô cidadão? Tatuagem Mas tá em 2023 Eu faço o que eu quiser no meu rosto Tamo numa democracia, não é isso? Eu só quero cobrar Eu exijo Eu pago meus impostos Eu exijo que vocês tomem alguma providência A minha casa tá pegando fogo Eu fui esquentar um salsichão no microondas da sala Eu tava assistindo um filme Batman e o Cavaleiro das Tevas Ou Como que você tá me agarrando? Ou a minha moto? A minha moto ali Olha o senhor Eu preciso que o senhor Tenha uma conduta aí Porque a gente tá estudando ali Entendeu? Peço desculpa aí Mas eu tenho que falar nesse tom aí Porque a gente tá estudando ali E o senhor Sua voz tá muito alta Entende? Rapaz Só me ajuda Eu to desesperado A minha casa tá pegando fogo Tá pegando fogo Tá tudo pegando fogo Me ajuda Cara Cara Pelo amor de Deus Cara Eu vou surtar aqui Cara Olha o senhor Com gentileza eu mantei com a doutora Senão eu vou ter que Infelizmente eu vou ter que pedir pro senhor se retirar do quartel Não eu não me atiro Vai lá apagar o fogo da minha residência Vai lá apagar o fogo meu parceiro Cara Pelo amor de Deus Me ajuda A minha casa tá pegando fogo Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Me ajuda Você tá me expulsando Pera aí Pera aí Pera aí cara Pera aí cara Olha cheio de produto químico na areia da praia A praia tá roxa A praia tá roxa Eu não usei nada não viu A praia tá roxa Eu não uso nada Eu sou anti Que isso Cara dá pra me largar cara Dá pra me largar Me larga Ô seu bombeiro fedido Tira essas mãos sujas de mim Tira essas mãos sujas de mim Você não consegue Cara isso é impossível a pessoa segurar a outra assim Você tá abusando Eu vou voltar lá Eu vou voltar Me ajuda Me ajuda Me ajuda Ele tem que apagar o fogo da minha casa Socorro Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Apagar o fogo da minha casa Socorro Socorro Alguém me ajuda Meu Deus do céu gente Meu Deus do céu Você tá com fogo Você tá com fogo nessas portas baixas aí mano Alguém me ajuda gente Tá de deboche Doutora Vamos lá na minha residência Apagar o fogo da minha casa Meu Deus do céu Até banheiro com ar condicionado Sentei aqui E eu tô sofrendo na mão Do governo que não me paga Um salário mínimo digno Cara Pelo amor de Deus cara Cara Me ajuda Cara Me ajuda Eu tô desesperado Alguém os esquilos Eu tô desesperado Você engoliu o rádio meu filho Eu não me aguento mais Eu tô desesperado Eu tô desesperado Eu tô desesperado A minha veia Tão saltitante O salt buco O trampolim do salpicante Tão pegando fogo na minha casa Tudo que se queimando Rapaz Pelo amor de Deus cara Você vai poder me ajudar Ou não vai poder me ajudar Ô cabelinho raspado dos lados Vai poder me ajudar Aqui pra você ó Beleza É Mas tô pedindo ajuda aqui cara Não dá pra fazer Vamos lá Apaga o fogo lá Da minha sala Quer saber porque Que a minha sala tava pegando fogo? Porque a sua irmã estava lá E o fogo no rabo dela Pegou no lençol da minha cama Viu? Seu lixo Seu lixo Lazarinha Seu lixo Seu trouxa Vem cá Seu bombeiro vagabundo Vem cá As medidas aqui mais Mais rígidas beleza É Toma Ai Vou te mostrar o mais rígido Vem cá Gato Ah Vem sargento Vem Vai lá Vai lá Ei Eu vou te mostrar seu bombeiro Caramba Te procuro Não Ah 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 Vem que mais Vem que mais Vem que mais Vem que mais Vem cá Vem que mais Vem cá Eu vou te mostrar que eu tô louco Rapaz Você não dá né O que que você tem aí Você tem uma película Antes de protesto Seu vagabundo Seu bosta Saiba que eu vou te pegar também Entendeu? Que eu tô ficando perturbado aqui Eu te pego Uma hora eu te pego Beleza? Uma hora eu te pego Seu corno Seu corno Seu corno de orelha lascada Você e ela Viu? Vamos tudo pra merda Seu vagabundo Abra essa porta aqui Não quero saber de mais nada Aqui é o Paulo 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 Pai Nasce do assalto Seu corno Oi gente Olha que anúncio interessante O cara vende uma 5 pistola Mais 20 munições Ele ia vender por 500 mil Ele já baixou pra 450 mil Número fora da área Por que que anuncia Se não tá na cidade, hein? Procura os tempos 1 milhão Não que eu ia ligar pra isso, né gente? Eu só liguei Vamos ver o próximo aqui Uma mulher ali na frente Oi? Por acaso você quer uma carona Do homem mais desejado do Brasil? Ai 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 Tô só de sacanagem, né, mãe? Ai, sua carro, eu tô ferido Alguma dovela loira pode me salvar? Ninguém mais vai te dar carona Só eu Muita logo e deixa de orgulho Não Por quê? Você é melhor que eu? Você se acha? Por que que tá caminhando lento assim? Tá se achando muito, viu, filha? Você não é a última bolacha do pacote assim também, não Muita essa carona logo pra te dar uma carona, vá Que voz é essa, mãe? Você não é gótica? Entra aí, munda no motor que eu vou te dar uma carona Olha, tudo bem eu ser negado Eu só quero dar uma carona Eu fico chateado Quando tento fazer uma gentileza a uma pessoa E essa pessoa nega a minha gentileza Pode me dar, pode aceitar a minha carona? Minhas cinjelas e legítimas carona? Tá bom, me leva na garagem Pode saber Eu sabia que você não ia resistir Opa, deixa eu pegar um caminho diferente aqui Pera aí Opa, opa Só um minuto, tá? Pera aí Não é lugar nenhum Faça tudo que você tem agora Tudo Não tenho nada Munha, não pra cima Vai aceitar a carona de estranho, vá Ah, punha a mão pra cima Eu vou te dar Se não eu vou te dar uma melada aqui Ah, fala sério Munha, mão pra cima, munha Você não vai conseguir voltar de a pé até limar E 10 metros pra frente Eu vou te dar uma mugagada dessa Eu vou te descer uma pauleira dessa Uma pauleira de ladrão Ergue a mão pra cima Ergue a mão pra cima, munha Você quer tomar? Olha, mulher Eu vou te dar uma mugagada do Faustão Puta vida Tá pegando fogo, bicho Quem não quis ver por bem Vai ver por mal Corda Opa Tinha nada Tá fedendo em vida Tinha nada E fica nessa marrentice Você tá entendendo? Você é uma tonga Devia ter negado a minha carona mesmo Caiu fácil no papo Do lindão aqui Praga velha Porque aqui É o plano de roida Fala, chefe Tá dali aí, ó Tô cagado Opa, bom? Bom Deu anúncio é de um carro verde Que você tá vendendo Um bacatão Mas eu não quero saber de carro não Eu gosto de motoca Você tem outros negócios Mais específicos aí, ó Atordoado O que tu quer, mano? Quer comprar o carro? Também Mas Você tem pistola também pra vender aí, macho? Tá querendo comprar, mano? Um carro e uma pistola Um carro e uma pistola Eu quero os dois Tá arrumando É um sopra, certo? Oi, é É esse mesmo É o carro do Brian Do Veloso Furioso, não é? Esse mesmo Raridade Vamos lá Eu tô saindo um túnel aqui Que eu tava numa reunião Vou te mandar uma localização aí Fechou a costa, meu xará? Fechou Vou mandar aí Vou mandar pra você aqui Manda um oi Manda uma mensagem no ar Pra eu pegar teu nome Tá, vou mandar uma localização aí Vou mandar um lugar mais de boa aqui Que tá cheio de sem vergonha aí na cidade Falou! Aqui é um bom lugar Tô aqui Olha o carrinho que ele tá vendendo De velas e interessante É um carro bonito, né? Pronto, mandei a localização Agora é esperar o bonito vir Fala aí Combinado de coliformes fecais Que carro, hein? Vamos na garagem dele Vamos na garagem Bora Já tá desconfiado, já Deixa eu guardar a moto aqui Pera aí Vamos lá Você vai no passageiro? Bora lá Fazer o teste drive Ah, o carro é dele? Ah, o carro é dele? O carro é dele, o carro é dele Quanto que você quer nesse carro? Oi? Qual o valor que você tá interessado em fazer a venda? Quinhentos mil, irmão Quinhentos mil, irmão Baratinho pra tu Tu é rico Top, hein? Quinhentos milzinho, pô Tu é rico Rico eu não sou, não Rico eu não sou, não Mas tô tentando ganhar a vida aí Mas eu precisava de um desse Quatrocentos mil entrega? Não Quinhentos mil, irmão Quatrocentos, cara Paguei uma quantia nele ainda Tunei, pô, um pouco É, mas esse carro vai Caiu o preço agora A tabela FIP Que isso? Vai cair nada, pô Esse carro aqui é bravo Do Brian e tudo Vamos lá Quatrocentos mil reais aí Quatrocentos mil reais Nós fecha o negócio agora Pô, é porque aí, mano Desse jeito Nós não conseguimos Tá ligado? E o meu lucro, mano Ah, entendi Ah, então deixa, então Pô, porque eu gastei, pô Uns quatrocentos de pau No carro, mano Ah, então deixa, então Mas é top o carro Vou comprar esse carro aqui Fica vendo Quintinho, pô, tá barato Só tem quatrocentos E aí, senão Valeu aí, hein Ah, cara Eu vou falar um negócio pra você Eu quase comprei esse carro, gente É tipo assim Pra quem não entende Peraí, deixa eu gostar Quem não entende O carro roubado Ele não tá na minha posse Eu não tenho a chave É como se fosse na vida real O carro Você pode roubar o carro Mas não tá no teu nome, né? Depois vai guardar Aqui se guardar já era Eu ia... Eu liguei mal intencionado Pra ser sincero Mas o carro é bonito É um Supra bonitão Aí eu ia tentar fazer Quatrocentos mil no carro, né? Vai que se o cara topasse Eu ia realmente comprar, tá? Oi, tá chorando aqui Clipado Isso não pode Chora mais, chorão Tô subindo pro ADM Ficou bravinho Tá bravinho? Tá? Tô no Discord já, mano Que esperança do que eu vou falar aqui É assim que você resolve as coisas, né? Frouxo Valeu, valeu aí, valeu Não tem nada de Discord não, rapaz Valeu, valeu, valeu Se quiser Não, valeu nada Escuta o que eu vou te dizer Ixi Tá denunciando fora do jogo, gente O menino é bravo O ADM vai rir da sua cara Que quer resolver as coisas fora do jogo Resolve aqui dentro Bundão Eu vou irritar esse cara Chorão Mandei o Van Damme fazendo a dancinha pra ele, ó Tá desligando na minha cara, olha lá É, esse aqui vai tentar resolver com ADM Mas tá madrugada pra caramba agora Tô nem vendo Eu ia tentar irritar ele um pouco, né, gente? Porque o cara irritado vai dar risada demais Mas tá irritado, mas tá lá Não tá rendendo pra nós aqui, não Ah, já sei Vai vendo, vai vendo Deixa eu estacionar esse carro bonito Vou fazer um anúncio agora No OLX de venda Anunciando esse carro à venda Câmera Peraí Ótimo Supra Todo tunado 400 mil Que vai ser mais abaixo, né? Ele queria 500 Oferta abaixo do valor sugerido Olha lá Sai o anúncio É a possibilidade desse rapaz ligar pra mim E fingir que é o comprador tentar me matar É grande Quero O cara falou quero Alô, quem é? Eeeh É o amiguinho, é? Oi, tudo bom? Beleza Tá vendendo o carro, né? Tô vendendo, cara Ah, Paulo Onde é que eu posso me encontrar? Eu queria ver ele Cara, eu te vi ali na garagem, cara Eu te vi lá na garagem, cara Onde é que tu tá? Não é assim que funciona Oi? Não é assim que funciona, meu brother Ah, tá Como é que funciona, então? Como é que eu faço pra comprar? Cara Cara Você vai ligar se passando pro comprador mesmo? Oi Eu não sou idiota, viu? Sou idiota Cara, eu que só queria comprar o carro Não, cara Eu não sou besta Eu te vi lá na garagem Como você me viu, cara? Você nem me conhece? Eu nem te conheço? Uhum Você nem sabe meu nome, cara Você tá louqueando, cara Eu só queria comprar o carro Mas não quer vender Fazer o quê? Isso aqui é golpe, hein, gente? Deixa eu ver se o cara vai insistir Se ele não insistir Será que eu tô confundindo? É porque vocês aí também vão ver o vídeo cortado, né? O meu passa vários minutos aqui, então Você estava tentando roubar o meu carro Vou jogar verde pra coer maduro Só tem golpista por aqui Só quero vender o carro numa boa Eu nem te conheço Aqui, ó Ué Desculpa, então É que tô na defensiva Muita gente com má fé por aqui Descontei na pessoa errada Maus Tranquilo Ainda tem interesse? Em ver o veículo? Está afortunado É um supra idêntico ao do Brian Do Velozes e Furiosos Sim, posso ver o carro? Sim, pode ver o carro Manda a localização Manda a localização Aqui, mas Ainda tô com o pé atrás E com a faca Nas costas Aqui pra dar nele também Pra tentar vir atrás de mim Vamos lá Mandei a localização pro caboclo Qual que é a chance desse cara tá falando a verdade, hein? Quantos quilômetros? Vai iniciar o horário de assalto Ó Chegou? Cara, eu tô cismado de verdade com esse homem aí Ele? Não Tô chegando Tá a quantos quilômetros? Tá tramando alguma coisa, gente Eu não vou ficar parado não, tá? Vou ficar rodando em círculo aqui Ok, eu tô pegando aqui Ok, eu tô pegando aqui Ok, eu tô pegando aqui E aí Eu vou ficar ropa Ok, eu tô pegando aqui É isso aqui Eu tô pegando aqui Tá mandado, tá mandado, tá mandado. Calma aí cara, eu tô chegando aqui, eu tô a pé, me largaram a pé aqui. Manda tua lock que eu te pego aí, manda aí tua lock. Beleza. Ué, 300 metros que ele falou. Espera aí, ele falou que tava a 300 metros. Ele tá a 1 quilômetro. Hummm, bobão, bestão, quer me enganar né. O trouxão quer me enganar rapaz. E eu vou pegar ele ó, no flagra, fica olhando. Eu vou pegar ele no flagra ó, 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 ó. Quer ver? É que eu não tenho pistola né, se eu tivesse... Eu vou pegar ele no flagra ó, ó. É que eu não tenho pistola. É que eu não tenho pistola. Eu vou pegar ele no flagra ó. É que eu não tenho pistola. É que eu não tenho pistola. Fica vendo eu pegando no flagra ó. Ele tá deitado, tenho certeza, atrás desse muro que eu tô olhando aqui ó. Pela localização, isso, ele tá por aqui. Como você tá a 1 km, se me disse que estava a 300 metros da localização que eu te enviei. Fechando o cara também né, gente? Não é bobo, é? O cara tá achando que eu sou palhaça, rapaz? Sim! Sim o quê? Sim! Sai fora ô, panaca! Ali, 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 ali! O cara tá ali mesmo, gente! Ué! Fala! Ó! Eu vou passar, você já entra rápido, tá? Tá! Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Entra aqui ó! Rápido, rápido! E aí, Joe? E aí, finalmente! Cara, mas... Meu Deus do céu! Cara, mas peraí! Tinha tudo pra ser um... Um assalto, um sequestro, pelo jeito das tuas informações! Dá só pra tirar a máscara aí, maluco? Oi? Tira essa máscara aí! Por quê? Porque tem gente querendo me pegar aí, querendo sacanear! Não, não, eu sou um super vilão! Mas não faço mal, tá bom? Eu só tô... Você me segue até no Instagram! Eu faço filmes! Tá estranho, hein? Meu nome é voltar! Mas eu quero saber desse carro, cara! Ele já foi retificado o motor alguma vez? Tudo nada! Tá todo tunado! Tá top! Top de linha! Cara, tu fez toda a suspensão dele? Fez sim! Tá tudo top! Tudo no máximo! Cara, porque... Eu tenho medo que última vez eu peguei um Supra também! O cara tinha feito o motor inteiro, foi retificado tudo, só que... A retífica chegou no limite! Ih! O cabeçote tava vazando! Os prózinhos, gente! Ficando água, óleo! Não, esse aí tá top aí, ó! Ó! Tá vendo só? O que achou? Até quando que ele vai até? Depende daqui, ó! Aqui tu vai pegar uns 170 aqui, ó! 180! 183! Nossa! Esse é o carro que eu quero! Tá afim? Beleza! Eu vou ficar com ele! Boa! Isso aí, cara! Vamos lá! Você não vai deixar... Você não vai deixar eu dar uma volta, né? Até porque nem teria porquê, né? Cara, compra ele! Tá barato! Você vai dar uma volta da sua vontade! Vai ser seu! É! É o bom, né? Sim! Esse aqui é o mais top que tem! Não tem como! Vai querer então? Eu acho que vou ficar com ele! Vamos lá! Só vou dar uma telefonada pro... Eu tô pelo patrão aqui! Só um minuto! Esse cara tá muito mandado! É! Melhor não ficar dando moscando aí, né? Esse cara tá muito mandado! Sim! Mas quem vai comprar é o seu ou é o seu patrão? É! Aquele ele tá vindo aqui pra comprar, mas... Olha aí! Mandando aloque! Qual que é o... O seu Instagram que você falou? Ah! O meu Instagram é maldequem! Vê se consegue pesquisar aí! Ai, cara! Vai, caramba! Vai, caramba! Vai, caramba! Tira a sua máscara aí! Por que quer que eu tire minha máscara, cara? Eu sou feio! Esse cara é mandado! Mandado! Muito mandado, cara! Muito mandado, cara! Ele é muito! Eu não consigo ficar nem muito tempo parado, gente! Tá! Podemos numa garagem! Tá! Só uma condição que eu vou te passar! Eu vou vender esse carro pra você rápido! Só pra você, hein! Entendeu? Não vou esperar ninguém chegar, não! Tudo bem? Ahn... Oi? Eu vou te... Eu vou chegar na garagem! Vou efetuar a transação! Você aceita a proposta que aparecer aí! Eu não vou esperar chegar, patrão, não! Porque tem gente querendo me pegar aí! Ô! Tá procurado na cidade? Não! Tô procurado por causa de bandido que tenta me pegar! Eu não fiz nada! Ah! Mas tu faz o que da vida? Eu trabalho fazendo rota! De lixeiro! Fazendo o quê? Rota! Cara! Tu não quer entrar pra minha liga de super vilões? Ah! Pode ser! Pode ser interessante! Quer... Quer... Mas vai querer o carro? Só me dá uma informação! Só me dá uma informação! Aquela mansão dos influencers... Qualquer um pode entrar ou... Tem que ter... Quando sei o dono Instagram pra conseguir entrar naquela bosta? Nem sei disso! Nem sabia disso! Não misturo com influencer, não! Se acha demais! A maioria! Ninguém é melhor que ninguém nessa terra, não! Aí! É verdade! Verdade! Falou a real! Falou a real! Vamos lá então, né? Esse cara vai me matar, cara! Guardei o carro aí, hein? Tá! Pode fazer o apagamento! Cara, o carro sumiu bem agora, gente! Que sorte! Sabe quando a cidade... Quer o passaporte? A cidade apaga os carros, cara! Tipo assim, apaga por apagar de uma hora pra outra, gente! Apagou bem na hora! Eu não fiz nada! Vocês viram! Não escrevi nada! Não tem comando! Não tem nada! Vocês viram que sumiu! Ele ia roubar o carro, cara! Ele ia roubar o carro, gente! Qual que é seu passaporte? Seu passaporte é qual? Hein? Ou? Vinte e sete, trinta e dois, zero! Olha o carro que eu vou vender, gente! Eu tenho um BJXL aqui! Vou oferecer esse carro aqui! Prontinho! Cidadão fora da cidade! Seu passaporte, cara! Trinta e sete... Calma aí! Vinte e sete, trinta e dois, um! Aí errei um número! Foi mal! Ó, não vai querer? Não vai querer, cara? Hein? Vai daqui! Você não! Tem que entrar pra dentro! Engraçado! Ladrão! Corre que esse cara tá mandado! Esse cara tá mandado! Cara louco! Cara louco, gente! Um bicho perturbado! Ele deu todos os indícios que era alguém que tava tramando! Aí depois ele não tava tramando, aí saiu correndo! E eu, hein? Doidaço, cara! Fiquei tenso aqui pra nada! Nossa! E o carro foi apagado ainda, cara! O carro foi apagado! Já tava no... Assim, já tava na linha tênis do carro ser apagado! Isso do carro ser apagado, cara? Não é bom! Não é bom! Não é nada bom! Não é nada bom! Né? Poderia ser tipo uma hora que eu estivesse negociando ali, né? Mas fala a verdade, cara! Pelo menos não podia correr atrás dele, né? O carro sumiu! Ele achou que eu guardei! Aproveitei a deixa e falei, guardei o carro! Não! O carro sumiu, cara! Aí... Na hora de vender o carro, o cara sai correndo! E passando localização pra alguém, ele percebeu que eu percebi! Nossa, que corno! Rapaz do céu! Quer saber de uma coisa? Esse carro meu aqui, ele tem alguma coisa nele? Será? Ah, mentira! Mentira! Mentira isso aqui! Que eu tô há meia hora, uma hora gravando aqui! E eu tinha cinco pistolas no carro! Ainda bem que eu não vendi esse carro, cara! Eu ia vender um carro cheio de coisa na mala, cara! Mas eu sou um imbecil! Olha a pistola aqui, gente! Eu não lembrava! Muita cidade gravando, né, macho? Aqui! Ó! Que isso! Aí eu fui um palerma aqui mesmo! Nossa! Falando sério agora, gente! Eu preciso de um carro mesmo pra comprar! Vocês tão acompanhando essa saga aqui? Tão vendo que eu tô... Né? Tentando juntar um dinheirinho, juntar um dote, juntar as armas, né? Não consegui dar o golpe, só fiquei tenso! E o carro ainda sumiu! A única coisa boa aqui foi que vocês se treteram! E deram risada da minha cara! Correndo atrás de arma, de suprimentos e tirando uma na mala do carro! Meu Deus do céu! Cara, agora é o horário de assalto, ó! Lá em cima tá escrito assalto liberado! Só pela correria que eu tô aqui pra tentar arrumar pistola! Lembrando que eu tinha... Eu vou no lugar que mais assalto é só pra ser assaltado! Reagir e matar o tarado do ladrão! Só de ódio! Cadê? Vem um ladrão aqui! Nenhum ladrão? Nenhum ladrão? Ah, eu tenho 3 milhões de reais na conta! Uma moto! Tenho 5 armas aqui agora! Não é ladrão! Não tem um ladrão, cara? Cadê um ladrãozinho? Ladrão! Tem algum ladrão? Montinho estacionada! Falando no telefone! Ah, aqui é pedir pra ser roubado, ó! Só esperar agora! Vem como meter pipoco! Ó, ainda me ligaram, ó! Agora não tem mais carro pra dar golpe! Não tem mais carro, não! Sai fora! Gente, quando eu quero ser assaltado... Eu não sou assaltado! Quando eu quero, eu não sou! Quando eu não quero... Parece assaltante tucantelado! Olha lá, assaltante lá, ó! Eu estou quase aqui no meio da rua! Alô, alguém me assalta! Alguém me assalta! Ninguém vai me assaltar? Ninguém vai me assaltar? Ah! Será que é tão louco um cara no meio da pista mexendo o telefone? Que o povo fica com medo e fala... Ah, esse aí é... Não assalta ele não! Que ele deve ser nervoso! Só pode! Vem ladrãozinho! Vem ladrãozinho! Vem me assaltar! Vem! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Que isso, cara? Cara do céu! Ó, tá voltando! Não é possível um negócio desse! Eu não estou acreditando no que eu estou vendo! Oi, passou até para baixo! Eu não quis saber de mim, gente! Alô, gente! Alguém tenta me assaltar aqui! Alô? Alguém? Hum, tá vindo! Tá vindo! Vai me assaltar! Vem me assaltar! Vem, 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 vem! Eu nunca imaginei que ela tá... Porque ninguém quer me assaltar! Lararirarau! Riri! Amor! Por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz! Você não dá mais bola para mim! Alguém? Tá aprontando o que, parceiro? Ah! Tô esperando aí um amigo meu! Amor, tu! Você lhe ajuda? Não tô, não! Eu vou chegar ali, ó! Falou! Falou! Alô! Alô! Tem muito dinheiro aqui! Eu tenho muita grana, hein! Olha, eu tô aqui, tipo, se eu... Pô, nem, 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 pô! Pô, nem, 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 pô! Assim, Paulo Plínio permaneceu na avenida por horas, dias, semanas, meses, anos. Sobreviveu ao mais frio inverno e ao mais calorento verão? Sobreviveu à primavera e alterações climáticas? Sobreviveu a temperaturas extremas? Sejam elas calorentas e frias? E nunca, nunca foi assaltado! Então, fica a lição para a vida. Se não quiser ser assaltado, apenas queira ser assaltado. Eu fui tão profundo que eu nem vou aparecer na tela final aí, mas já tá vendo aí. Então eu falo o seguinte, chumbadinha no like, curte o vídeo e segue o meu perfil no Instagram, arroba paulinho, ô louco. Curte o vídeo e se inscreve no canal. Nesse vídeo vocês aprenderam uma grande lição! Tchau, tchau!